Comerciante tem casa invadida por criminoso armado de fuzil em Guarulhos, na Grande São Paulo, e é executado a tiros. Os detalhes com Fernando Martins. A polícia procura o homem que matou, o comerciante Marcos Paulo, de 45 anos. Ele foi executado ao abrir o portão da garagem de sua casa na manhã de ontem, na Vila Galvão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança flagraram toda a ação que durou os segundos. Outras imagens mostram um carro branco, que passa pela rua e para, casas adiante. O passageiro sai do carro, invade a casa e dispara com um fuzil várias vezes, fugindo em seguida. Nada foi roubado. Nas imagens é possível ver que Marcos Paulo tenta fugir, mas ele dá poucos passos e cai. A esposa da vítima acionou a polícia e o socorro, mas ele morreu no local. Segundo ela, Marcos Paulo não tinha inimigos e não recebeu nenhuma ameaça recentemente. O caso, registrado como homicídio qualificado, segue em investigação no segundo DP de Guarulhos.